Olá, você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas. A nossa equipe está nesse momento na zona sul da capital amazonense. Próxima feira da Panaí, onde mais cedo houve uma explosão nesta balsa que você observa aí. Essa explosão, segundo relatos de pessoas aqui próximas da feira da Panaí, foi muito forte. A balsa transportaria, ainda não está confirmado. Botijões de gás, os bombeiros estão no local nesse momento. A gente consegue observar daqui pelo menos dois bombeiros fazendo a vistoria na balsa que explodiu. Essa balsa estava em um porto particular conhecido como Demetrius. Os bombeiros não autorizaram a nossa equipe a passar para o local, até porque o porto também é particular. Mas as primeiras informações dão conta de que, após a explosão, a balsa se incendiou, pegou fogo. A equipe do atual já possui um vídeo com a balsa pegando fogo. Daqui a pouco você vai acompanhar, aqui no atual, esse vídeo. Lá ao fundo a gente vê os bombeiros fazendo ainda o seu trabalho e não temos confirmação de vítimas. Chove nesse momento aqui na zona sul da capital. Chuva de certa parte, de certa forma, intensa. E não existe mais o fogo na balsa. A gente vai aproveitar com essa imagem que está aparecendo aí. E vamos falar dos destaques do atual dessa manhã de segunda-feira. Onde você confere aqui no atual que, mesmo com a atuação mais intensiva da polícia, assaltos a ônibus em Manaus aumentaram 2,3%. As prisões também são em maior número. O Ministério Público do Amazonas investigará a FUCAP, Fundação Centro de Apoio à Pesquisa, Educação e Inovação Tecnológica, por propaganda enganosa e fornecimento inadequado de serviços. A concessionária de água de Manaus foi vendida por 800 milhões de reais. A nova dona da empresa é a AEGEA Saneamento e Participações. Resta saber se fornecimento de água em Manaus vai melhorar. Eu já perdi as contas do nome que essa empresa de água já modificou. Antes era COSAMA, depois virou Lionesdezor, depois virou não sei o quê, passou a Manaus Ambiental, agora é do grupo AEGEA. Deputados federais e senadores do Amazonas se mobilizam para tentar derrubar decreto do presidente Michel Temer, que reduz incentivos fiscais na zona franca de Manaus. O preço do diesel diminuiu nas distribuidoras, mas ainda não chegou a todos os postos revendedores. Aliás, alguns postos que não são bandeira BR diminuíram e postos de bandeira BR mantêm preços altos. Você vai conferir também os resultados dos jogos da Copa do Mundo da Rússia deste domingo. O Brasil começou ganhando, mas acabou empatando. Esses e outros fatos você confere aqui no atual site de maior credibilidade do Amazonas, que deseja a você uma excelente semana. Obrigado. 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 Obrigado.